Quando você acha que tudo foi inventado em bares, sobretudo na capital da cerveja, sempre há uma novidade. Acaba de ser inaugurado um bar em Ribeirão Preto que tem uma novidade maravilhosa. Você imaginou entrar num bar e pagar apenas um valor, comer o que você quiser e beber quantas cervejas você quiser. E por um ticket um pouco maior, você pode até beber uísque. O que é incrível, aqui é que você que se serve, como se fosse na sua casa. Você pega a sua taça, abre a geladeira, coloca a cerveja, se serve, enfim. É por isso que o local se chama The House. Ao meu lado, o Celso Vitor é um dos proprietários. Celso, parabéns pela inauguração, muito sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. Fico muito contente pela sua presença aqui no The House. Hoje está sendo uma noite maravilhosa com todas essas pessoas lindas que estão aqui de Ribeirão Preto. Legal. Como é que surgiu essa ideia e o conceito? A ideia surgiu realmente quando eu gosto muito de bar, adoro sair com os amigos, sentar no bar. E eu sempre tive dificuldade, às vezes com uma casa cheia, de pegar a cerveja. Eu tinha que chamar o garçom, muitas vezes demorava muito, muitas vezes o garçom esquecia. E aí eu pensei, poxa, por que não uma casa, um bar, onde você faz igual na sua casa. Você abre a geladeira e pega a cerveja, se serve, refrigerante, água, suco, seja o que for. E foi aí que me deu esse estralho, eu vim pensando, pensando, pensando e hoje surgiu tudo isso aqui. E por que The House? Porque o cara vai se sentir em casa. Exatamente. Aqui o The House, além desse de se sentir, do conceito de se sentir em casa, nós temos toda uma temática de uma casa mesmo, né? Nós temos a garagem, nós temos a churrasqueira, nós temos a sala, né? A sala de cinema, a cozinha, a quarto, tudo, tudo. É tudo tematizado. O Open Bar Premium, ele custa masculino R$ 69,90, o feminino R$ 49,90. E aí você bebe cerveja à vontade e come todo o buffet de quente também à vontade. Se o cara quiser beber 30 cervejas, pelo R$ 69,90 ele bebe as 30 cervejas. Exatamente, exatamente. É tudo liberado mesmo. Além do Premium, temos o Super Premium. Aquelas pessoas que gostam de drinks, temos uma carta excelente de drinks, um pessoal excelente também no preparo. Aí você tem o masculino por R$ 119,90, o feminino por R$ 99,90. Os drinks, e também, estava esquecendo, já também tem as porções também, né? Além de tudo liberado, tem drink e porções. A casa abre de quarta a domingo, de quarta e quinta, abre a partir das 6 horas. Sexta e sábado, a partir das 5 horas da tarde. E domingo, às 3h30 da tarde, já estamos abertos. Endereço Galileu Galilei, 1210. Exatamente, aqui pertinho do... Aqui pertinho da Vladimir Meirelles, pertinho da Fiuza, no coração de Ribeirão. Aqui pertinho da Fiuza, no coração de Ribeirão. E o outro sócio da casa é o Gustavo Labate, parceiro do Celso. Eu estava dizendo que é um conceito novo, parabéns pelo novo conceito. Obrigado, Rochinha, eu agradeço a presença de vocês, fico muito feliz que vocês sejam aqui na nossa casa. A princípio, a nossa casa, eu sou uma pessoa que gosto muito de receber amigo em casa. Então, esse aconchego que a gente tem do ambiente, de a gente poder abrir a geladeira, pegar a nossa cerveja, servir de uma vodka, misturar da medida que a gente gosta, o suco com a vodka. A gente quis trazer isso para dentro de um bar. A pessoa não precisa se preocupar depois com a limpeza, com a bagunça. Então, o Da House está aí para isso. Para justamente trazer esse conforto de casa, sempre com o serviço à vontade. A gente vai cobrar um preço fixo, a pessoa vai entrar e literalmente se sentir da casa. Assim como uma casa, a gente segmentou todo o nosso ambiente como se fosse uma casa. Então, a gente tem a sala de estar, a sala de jantar com toalha, com mesinho, fogãozinho no canto. A gente tem a garagem lá atrás, os banheiros, o quarto que tem uma cama para o pessoal sentar. Essa é a parte mais relax. O pessoal vai carregar o celular, um monte de tomada espalhada. Tem a parte da área de churrasco e o jardim. Então, é uma casa completa para o pessoal realmente se sentir em casa. Como surgiu a ideia? Cara, é o que eu te falei. Eu não gosto muito de sair para a balada, bagunça. Eu gosto de reunir os amigos em casa. E eu senti a falta de um lugar diferente. Então, é complicado você sempre reunir os seus amigos em casa. E sempre aquela mesma coisa. Então, a gente ambientou o bar justamente para a pessoa sair de casa, mas ao mesmo tempo estar dentro da própria casa. Que é o que a gente quer com o cliente, que ele se sinta na casa dele. Eu me formei em gastronomia. Eu, inclusive, estou responsável pela parte de cozinha e bartending também. Que a gente tem matéria de coquetelaria, enologia. Então, o Celso, meu sócio, a gente chama ele de Sussa, que é o apelido carinhoso que a gente deu para ele. Ele está para completar na parte comercial e administrativa. Então, um sócio complementa o outro. Convido todo mundo a vir visitar a nossa casa, que também vai ser a sua casa. E fiquem à vontade. Vocês são da house. E fiquem à vontade.